Meus amigos, a polícia recebeu uma denúncia e os bombeiros começaram as buscas pelo corpo de um jovem desaparecido. Este caso nós mostramos aqui no Gazeta Alerta. Se não me engano, na semana passada, a família estava desesperada em busca de alguma informação sobre o rapaz e já desconfiava que algo pior pudesse ter acontecido. As buscas aconteceram no Igarapé, São Francisco, no início da tarde de ontem. A nossa equipe foi até lá e acompanhou Marilson Maia. Dona Silva, após cerca de 15 dias do desaparecimento do jovem Marcos Messias Amorim da Silva, de 27 anos, A polícia pediu para que o corpo de bombeiros desse início, a partir de hoje, no final desta manhã de quarta-feira, desse início as buscas a esse suposto corpo de Marcos Messias Amorim da Silva, de 27 anos. Nós estamos exatamente sob a ponte do Igarapé, São Francisco, no bairro São Francisco, mais precisamente na Baixada do São Francisco, onde, supostamente, a vítima teria desaparecido, de acordo com as investigações. Ocorre que a polícia fez esse pedido só agora, porque estava primeiro fazendo todo um levantamento, toda uma investigação do que teria ocorrido entre o dia 15 ou 16 deste mês, quando tanto o Marcos Messias Amorim da Silva, de 27 anos, quanto o menor, o menor infrator, que é o acusado de ter supostamente, inclusive, espancado o Marcos Messias, até que ele desaparecesse nessas águas aqui, estavam juntos. E nesse dia foi quando o Marcos Messias teria sumido. As buscas, inclusive, estão sendo coordenadas pelo delegado Newton Buscário, que é quem está à frente, responsável pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. É ele quem está coordenando a busca. Os bombeiros já estão preparados, mergulhadores já estão prontos para dar início a essas buscas no final dessa manhã de quarta-feira. Eu vou iniciar aqui com o delegado Newton, que pode nos dar mais detalhes. Delegado, o fato teria ocorrido entre o dia 15 ou 16 deste mês. Só agora a polícia pede, então, as buscas por conta da investigação, que agora que veio fazer um levantamento com a apreensão do menor? Na verdade, as investigações ocorreram desde o dia do fato, mais ou menos há uns 15 dias atrás. E chegamos recentemente, na semana passada, a essa conclusão que teria sido o menor, que teria praticado esse homicídio. E aí já foram realizadas duas buscas, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, o pessoal da Polícia Civil, que iniciaram a investigação. E infelizmente não conseguimos encontrar. Foi feita uma busca superficial. Hoje, o Corpo de Bombeiros disponibilizou mergulhadores, né? Para fazer já uma pesquisa, uma procura mais aprofundada aí no Guarapé, né? Para verificar se encontra esse corpo. Pelo delegado, o menor, após ter sido apreendido, chegou a confessar, então, o que teria ocorrido. E quanto aos FAPS, o que a polícia conseguiu apurar? As testemunhas e o menor falam no mesmo sentido. Que a vítima estava em cima da ponte São Francisco. E aí avistou o pessoal descendo num tronco de árvore, perguntou se era fundo e tal. Aí, aquele conjunto de amigos falou, não, pode entrar. E nisso a vítima entrou. Só que aí ele, como estava correnteza, o tronco foi na frente. Um pouco mais à frente do ponto onde nós estamos, a vítima alcançou esse tronco. Momento no qual o autor, né? Aí o adolescente, acabou desfirindo um soco. E aí depois, posteriormente, dando uma gravata na vítima. Momento no qual os dois afundaram. E aí só subiu o adolescente. Aqui ao meu lado também o tenente Marcos, do Corpo de Bombeiros, que é quem está coordenando as buscas feitas pelos mergulhadores. E aí, tenente, a gente percebe que é um trabalho, de certa forma, muito difícil. Porque nos dias dos fatos, o rio Igarapé estava bastante cheio. A gente percebe pelas marcas de amostra ali, estava bem acima do que está agora. Isso dificulta bastante, tenente? É, com certeza. A gente vem comentar porque do nível do rio Aque e também do nível do Igarapé, há uma dificuldade na época, né? De encontrar o corpo, né? Possível o corpo da vítima. E além dos fatos, às vezes, desencontrados, de quem viu, outros falam que viu, não viu, então não tiveram êxito, nosso pessoal, de encontrar o corpo da vítima. Alguns comentaram, ah, mas o nível do Igarapé baixou. Isso ajuda? De certa forma, melhora no mergulho. Mas a questão de encontrar o corpo também não facilita, tendo em vista o deslocamento de bastantes estruturas. Na época aqui da cheia, né? Que a correntez aumenta, aí vem areia, vem barro, vem pedra, galhada, sujeira, de maneira geral. Então, tudo isso pode vir também a encobrir esse corpo, né? Então, dificulta mais ainda a questão de encontrar o corpo da possível vítima. O nosso trabalho aqui é um trabalho de apoio, né? Lógico. E vai ser realizado em virtude de ter já uma testemunha, duas, indicando o local aproximadamente exato onde houve o quê? A submissão, submissão, essas duas vítimas, a briga, no caso, e um só retornou, tá? Os mergulhos vão ser feitos lá nesse local, na tentativa de encontrar esse corpo. Se não tiver êxito, lógico, nós iremos fazer o quê? Uma varredura superficial. Da ponte do bairro São Francisco, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 Tchau.